O jogo começou, aperta o start, na vida você ganha, você perde, meu filho, faz par Muito loot aí, velho Gostaria de estar mostrando pra vocês, velho, que nem sempre são flores, realmente Hidar alguém online é difícil E ainda mais quando a gente não tem uma experiência boa em questão de raid online, né Então, pô, eu sei que muita gente vai criticar Pô, não tinha uma cama ali, tal, tal, tal Mas eu finalizei esse vídeo aqui Voltei lá junto com o casal O casal conseguiu recuperar um pouco do loot Mas, mano, infelizmente a falta de experiência da gente foi muito grande A gente tá buscando aprender aí pra tá trazendo conteúdo bom pra vocês Porque não é fácil, mano, eu não tô aqui todo dia raidando online Tem gente que tem essa experiência e eu não tenho Então, não quero ser melhor que ninguém, tô aqui pra aprender Então, se você puder deixar a sua observação Eu sei que muitos vão falar ali Pô, VK, bota uma cama, bota não sei o que, faz um javan Eu sei que dá certo, mano Infelizmente, na hora ali da emoção, a gente deixou agir achando que tava controlado E acabamos aí tomando na tarraqueta Então, se você puder deixar a sua avaliação, o seu like no vídeo Vou ficar muito grato, beleza? Aquele abraço do VK Tamo junto, valeu E fica com o vídeo aí, mano Fui O bagulho do bagulhete tá com gostei Cuidado, molecada, dá cover aí Porque esses caras, eles podem vir de cima, tá? Chegou a ver se tem estuportilho Ou algo que os caras subir Casal, cuidado que eles podem pular de cima, tá, mano? Toma cuidado aí Cara, eu tô tentando fazer sabe o que? Chega aí, pessoal, me dá pézinho aqui, rapidão Eu ia fazer a torre aqui Não, não, me dá pézinho aqui, rapidão Tô escutando o passo Tá, vem cá, ô João, por favor, velho Eu tô pedindo pézinho, o cara passa direto, tio Cada um, fica bem aqui, mano, por gentileza Bem aqui, ó, onde eu tô? Casal, dá pra dar um pézinho pra gente ultrapassar esse bagulho aí, velho Tá, dá, 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 então bora, sobe lá Aqui, ó, aqui, ó, aqui Pelo mundo é mais fácil, velho Eu acho que por aqui vai ser mais fácil, Casal Portão tem dois Pula aqui, Casal Navarro, fica atrás dele, por favor Isso, vai lá Não dá pra pular não, Casal Eu acho que dá, pô É, porque... abaixa aí, João O outro já tá lá dentro, velho, cara, é ninja É, mano, por que que eu não tô conseguindo, Casal? Tu caiu ou tu tá aqui em cima, Casal? Tá, vamos raidar essa parede, ó Tá vendo aí? Sai daí Não, vamos raidar aqui o metal, filho, calma Não, vamos raidar, olha lá, Casal Cadê a escada? Cadê a escada? Vem cá, pessoal, todo mundo, pra gente lançar Não dá aí, a escada Dá pra ir lá de novo, cadê o pessoal? Foi direto na... Vai, vai Na porta Uuuu, delícia, vai, mano, ali na vara Não, foi direitinho agora Desce aqui, VK Casal, tô escutando alguém andando no metal, Casal Vem, vem Tem alguém abrindo porta, Casal Toma cuidado aí, Tio Galera, presta atenção que o cara pode pular aí, tá? Casal, espera um pouquinho, tá? Tá abrindo aqui, ó Se ele abrir aqui, prepara Casal, tu consegue subir isso ali? Pera aí Apesar pra ele não mover sempre, hein, se tiver Conseguiu? Conseguiu Tá, esse aí... Esse aí tá de quê? Abriu, Casal Ah, caí, velho Casal, bota a C4 aqui Bota a C4 lá Vai rápido, antes que o cara upa esse bagulho Luz, Casal Calma, tá aqui, Casal Oxe, filho, eu tava procurando esse cara, tá ligado Quebra as camas já Quatro bombas de óleo Calma O gabinete vai estar embaixo Achou o gabinete? Essa porta aí, Casal Ela é usada pra subir aqui, mano Vai estar embaixo o bagulho O que tava lá, hein? Vocês mataram? Matamos e quebramos uma cama aqui, tio Você matou o que tava um? Matei, matei Então, VK, quer aí porta? Espera aí que eu vou jogar um loot lá pra molecada lá fora, mano Vamos tirar o loot daqui primeiro Olha o cartão, poxa Dá covil aí, Casal Da porta, por favor Que aí eu vou pegando e vou jogando lá pra molecada, tá ligado? Beleza Tem alguém do lado de fora Tem alguém de fora? Não Só tem... É o João Não? É Pô, molecada É o seguinte, eu vou abrir a porta aqui pra vocês entrarem É duas portas, VK Abre coisa, mano Ó, tem bastante sufro aqui, mano Tá, pera aí, Casal Vai ser essa daqui, ó Cuidado aí, malancado Cuidado, João O que? Vem aqui, mano Calma que eu vou abrir o bagulho pra os caras entrarem Caralho, é emoção do Casal, filho Casal, tem gente abrindo porta, Casal Olha do lado do refinador Calma Casal, cuidado aí, tio Eu tô pedindo pra você ter cuidado Só isso Malancada, entra aí Tá, eu quero que vocês entrem, mano Mas não é pra subir lá em cima, tá? Calma Eu quero que vocês entrem pra ficar de couve aqui Pro cara não vir e tampar a gente ali em cima, tá? É isso que eu quero que vocês façam Por gentileza Ninguém sabe, ninguém sabe Caralho, buguei Beleza, malancada? Cuidado aí, Casal Tem alguém se arrastando, hein? Tá subindo alguma coisa Tá upando, tá upando Deixa ele upar, deixa ele upar O loot dele, ele perdeu Casal, bota... é... Pera aí Nossa, tio Eu preciso que um vim aqui pra voltar a base Quem pode subir aqui em cima? Vem cá, vem aqui Calma, o que você quer? Olha esse baú aqui, ó Atrás do refinador aí, ó O de cima Dá a covilha da porta, por favor, Casal Acostar do parede Puta que pariu, mano Mano, eu preciso que dois sobem aqui em cima rápido Tô indo pra aí Eu ia fazer um javãozinho ali O cara tá upando tudo Casal, manda na porta ali, tio Manda na porta lá Tá upando tudo Tá, calma, calma, calma Cuidado aí Ó, pega ali Pega esse aqui e leva a base, ó Um pega esse aqui e leva a base Dá a covilha, Casal E um foi na pateada Como, véi? Caiu pra bomba, véi Ah, quer ficar cheirando o bagulho? Eu pedi pra subir aqui em cima Foi pra ajudar, tio Alguém não consegue levantar ele aí? Sai daí, sai daí Não faça Eu vou ver se eu consigo Alguém pega a sucata que eu joguei aqui, mano Pra levar a base, por gentileza Vamos organizar isso aí Eu vou começar a pegar, agora Eu não consigo salvar o irmão aqui, tio Deixa eu... Calma Calma, acaba a bomba aí Eu vou levar a salto importante Onde é que tem isso? Ô, essa base tem condição maior, véi Calma, calma Dá a covilha, Casal Ô, tio Pegou a sucata aí no chão, hein Que eu pedi? Olha o cara atrás aí, quem é? Mais duas portas Tem aqui Quem tá doado de fora? Sua, sua Dá a covilha Tem mais de duas portas, véi Calma, tio Mais alguma coisa pra levar pra base? Que? É... É só isso por enquanto Calma, Casal Uhum Fura logo esse bagulho aí, mano É, tio Não deu Calma aí, deixa eu ver Acabou as bombas? BK Oi Calma aí Ali, ó Vai Vai, vai, vai Bota Calma aí, vê se a porta de steel liga no centro, Casal Vai, vai Tá, então põe aí Vai Vai, vai, pula Calma, calma Pode ficar tranquilo, que eu tô controlado aqui Eu quero saber de onde ele tá vindo, tá ligado? Desce aí, desce a porta aí de rica Ele tá quebrando tudo, mano Ele vai vai pra base, será? Casal, dá um cover aqui pra mim Tu tem quanta dinamite ainda? Tem que tá aqui embaixo Tem que tá aqui embaixo Casal, tu tem quanta C4 aí ainda? Nada, nada Já foi Tá Eu vou quebrar essa porta aqui, tá? Agora eu não sei quantas que são aqui, mas Quem tá atirando? Quem tá atirando aí, véi Ah, ele deve ser inimigo, Casal É inimigo, inimigo Ligaram o centro já Tem que tá aí embaixo aí, véi, dando cover Aí foda, mano Você pede pros meninos da cover Ninguém fala quem tá atirando Nem porra nenhuma Bota ela, véi, cara Daqui, ó Que você consegue Quantas que é? Eu não sei não Essa daqui eu não sei quantas que é Não Coloca três Vai, casal Vamos, vamos, vai Tá, tá aqui Tá, 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 tá Onde, mano? Olha lá, casal Na torre, né, Casal Na torre, na torre Olha lá, casal De fuchil Vou ajudar aqui, véi, cara Ele está na torre, o cara Casal, ele está em cima da torre Matei, finalizei já Só um, só um, só um Eu matei um aqui já Vem cá, vem cá, vamos tirar o foco Calma aí, eu preciso tirar esse loot daqui, senão o cara vem e dá ruim Alguém vem aqui pegar esse loot Eu estou com muito Nossa casal Amigo pula, amigo pula Aqui casal Putz Ele se prendeu Está aqui Matou? Matei Eu preciso que alguém pegue o loot do cara Boa casal Esse cara Aonde casal Aqui, vem aqui, sobe aqui em cima Tá Eu preciso que alguém sobe em cima da torre para pegar o loot Voltando Não tem centro aqui nessa merda não 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 Está aqui casal Será que está aqui mano Tem escada, alguém tem escada Tem escada Tem C4 casal Não, não tem mano, acabou tudo já Será que matou, está full latão Está full latão, não dá mano Mãe cara, dá o seguinte casal, a gente precisa de mais C4, vê se tem mesa 3 em cima Mesa Mesa A mesa quebrou mano Pula aqui embaixo aqui Pega esse material aqui Já peguei o loot do cara aqui, não tinha nada de bom Eu preciso de mais uma escada mano Pegou o loot todinho do cara lá tio? Peguei Então vamos lá mancada, vamos fazer uma mobilização aqui Cadê o mano que morreu? Está por aqui já? Estou chegando já Tá A gente vai fazer uma mobilização para tirar a loot daqui Porque a gente não vai conseguir arredar essa base toda não Por enquanto não Casal, tem uma porta ali que eu queria quebrar Porém Vem cá, só para tu ver Porém por toda via Não caiu, está preso Nossa Caralho Esses moleques que jogam comigo só faz merda tio Só Não é desmerecendo os moleques não Mas os moleques só faz merda tio E agora como é que eu vou tirar esse irmão daí tio? Eu tiro Agora É ele que está com os scrapes né? Ele pegou tudo Foi mano, ele está com os scrapes ali embaixo Você vai descer lá, pegar os scrapes dele e vai para a base Vai lá, pula lá VK, tem bomba aqui não Mano, o cara upando o bagulho que eu ia quebrar vai Ô João Tá, pega seis, corpo de AK Pegando aqui, tá vendo? Ah, meu já bolichou mano, dá um cover aí Ô VK aí Oi tio Vou deixar com você Mano, deixa eu dar uma ideia, por favor Navara, pula lá Aonde João está Pega o loot dele mano, por gentileza Ah, eu ia pular e atirar ele Vai, joga teu loot aí, João Cadê o outro irmão que morreu? Vou voltar a visit, ó Tô chegando aqui, tá Tem alguém andando na base ele tá quebrando ah mano, puta que pariu bora na vara, pule aí na vara, bora bora eu preciso fazer uma coisa aí bora mano, tá bom, tá bom pega o loot dele aí e vem embora que eu vou matar ele bem, que eu vou jogar o dinamite aí eu quero furar essa parede se abaixa aqui vai mano, se abaixa aqui bora lá irmão amigo pula o que tem aqui fora sua mano eu vou meter o pé, pega essas seringas aí tá, vem cá na vara ele tá abrindo tudo e colocando, escondendo tá na vara, pode ir embora ô casal vem que eu preciso de ajuda sua sai dele eu vou quebrar ali, tá ligado? botar 13 os mano tem que... que novo os mano tem que aprender a ordem olha aí casal boa, pula lá e pega o loot dele vai rapidão não tem, não tem tem escada tio, tem escada aí pode ir não tem loot ele tá vupando o bagulho ele vai abrir aqui de novo eu tomei casal, vou cair aqui dentro e me salva vem 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 putz mano alguém vivo aí velho eu tô vivo vem aqui mano não mano já era tio nossa velho na moral tio que burrice do caralho velho quebrou o rolê aí na moral vocês só fazem merda tio vocês me desculpem aí mas vocês só fazem merda tio vocês o cara entra no meio da bomba olha lá mano perdi 10, 20, 30 dinamite pros caras de graça 30 nada, 40, 50, 60, 70, 80 aí vem uns que vai falar pô não botou cama que não sei o que porra nenhuma mano esse rádio tava controlado tio esse rádio tava controlado velho vocês me desculpa velho mas não dá velho vai tava tudo controladinho tio tava tudo controladinho bonitinho na fita tá ligado os caras tem que escutar mais velho pediu pra levar o material ninguém levou é isso aí molequeada é isso aí vai ser a live vou finalizar a live aqui tio que eu desanimei velho tamo junto aí mano aquele abraço aí valeu falou